Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar de um tema na verdade vou ler um artigo né tem muitas coisas do vídeo ainda que eu preciso ler rapaziada que vale para vídeo né mas eu tenho um pouco desse sentimento que eu vou deixar os meus vídeos um pouco preguiçosos a partir do momento que eu simplesmente vou pegar meus textos no medium e ler essa é uma percepção que eu tenho tá sinta-se livres para discordar se vocês gostam desse tipo de conteúdo não deixe de compartilhar para os seus amigos que a gente precisa de visibilidade nesse tipo de vídeo para que eu produza mais esse vídeo óbvio porque assim lembrando que o youtube ele tem um algoritmo que eu tenho produzido bastante vídeo nesses últimos nessas últimas semanas essas últimas duas semanas então é para que eu realmente produza mais eu tenho que levar em consideração aquilo que o público quer tem mais visibilidade querendo ou não para manter um certo nível de retenção de público no canal e apesar de que de tempos em tempos obviamente eu vou errar ou preferir fazer vídeos que tem menos visibilidade como por exemplo a leitura de filosofia e cosmovisão tá então primeiro de tudo eu queria mandar um salve aqui para o Kerbis dos charas porque ele fez um vídeo recentemente recentemente no sentido do dia que eu gravei esse vídeo tá no mesmo dia que eu gravei esse vídeo falando sobre introversão e extroversão e ele chegou a citar a questão da emoção na atribuição de valores por parte de nós seres humanos isso me lembrou de um desse texto que escrevi que é a racionalidade e emotividade na economia fortemente inspirado na filosofia de Mário Ferreira dos Santos que enfim né também tem outro paralelo aí com a questão dos charas e eu vou deixar aqui o link do Kerbis na descrição do vídeo esse vídeo vai ficar primeiro disponível para os membros do canal e posteriormente eu vou liberar ele provavelmente na sexta-feira aqui desse mês desse mês que acabou de começar então beleza vamos começar deixa eu abrir aqui o vídeo sem mais delongas né nacionalidade e emotividade na economia mais uma coisa aqui para eu colocar no bloco de notas aqui para colocar na descrição do vídeo beleza presente texto que redijo agora e tentar redigi-lo em um tratado ou manual contudo devido à urgência que tal discussão pede irei delinear os principais pontos de equívocos que os economistas homens comumente cometem ou discorrer com o que se entende né sobre o que se entende vagamente como racionalidade quando o economista neoclássico se refere a uma pessoa racional este se refere a uma pessoa que possui precisa e univocamente uma escala definida de preferências transitivas isso é de uma ordem fixa e que se mutava na qual se a maior que b e b maior que c logo a maior que c em uma decisão posterior e o conhecimento de todas as possibilidades alternativas também é outra condição dada para essa racionalidade tal como as taxas pelas quais se pode permutar os recursos razão entrepreços né então elas teriam preferências completas no sentido que você não existe uma incerteza entre o que se prefere é preferências transitivas e justamente nesse sentido se você prefere a a b e b a c você prefere a ser necessariamente e uma decisão posterior e uma preferência no sentido de daquela curva de indiferença se sempre preferir a maior uma preferência que sempre mais é melhor nesse sentido também tá eu esqueci qualquer nome disso daí mas é basicamente de maximizar né a a quantidade de recursos consumidos então é outra outra parte dessas possibilidades alternativas você também vai ter o conhecimento sobre as taxas pelas quais é pode permutar os recursos que basicamente a taxa de transformação quando mise se refere a uma pessoa racional por outro lado a concepção torna-se totalmente diferente isso é se se refere ao conceito de racionalidade da filosofia clássica ou seja uma substância individual pessoa humana dotada do intelecto que se é que é racional no significado no sentido de ter a capacidade de criar uma visão interna do mundo externo através da linguagem propriamente os símbolos mediante a conceitos né que é basicamente você a você criar um termo e aí a esse termo você dá um significado e esse termo e significado se referem a um ente ou uma realidade é externa entendeu e propriamente em relação a si mesmo mas é uma realidade a um ente ou fenômeno real certo então através de conceitos que são termos unidos ao significado referente a coisas fenômenos reais além disso o austríaco meses adiciona um ingrediente a mais nesse conceito a incerteza genuína trataremos mais adiante que a incerteza não probabilística né na qual você não tem a denominador da probabilidade propriamente que a totalidade de casos possíveis para mises a racionalidade a ação humana estão praticamente em relação de identidade pois o ser humano visando seus próprios fins o faz estabelecendo relações causais entre os meios recursos escassos empregados na consecução dos fins e os fins deste modo ainda que implicitamente se admite uma visão clássica de racionalidade raciocínio teorético sujeito a erros ele coloca quase uma relação de identidade porque identifica que o homem é tanto a gente quanto o racional nesse sentido né mas isso não significa que ele sabe de tudo e que ele não vai cometer erros contudo não é suficiente dizer que o ser humano é puramente racional e por outro lado seria igualmente abstracionista no sentido clássico do termo focar em um dos aspectos antagônicos na do ente concreto eliminando outro polo ou nas palavras de mario ferreira dos santos social que não permite ser desassociado dizer que um ser humano é puramente motivo é igualmente abstracionista dizer pelo fato de o sistema límbico está entre os intrinsecamente ligado ao córtex pré frontal é que a emoção domine a razão ou inverso seria igualmente abstracionista isso é precisamente que os economistas behavioristas fazem quando separam as funções cognitivas do comportamento ao invés de um raciocínio puramente científico está com é esta conclusão apressada nada mais é do que filosofia ruim e pois bem existe uma falsa dicotomia na história do pensamento humano surgida após os escritos metafísicos de decarte é que existe essa decisão radical entre o pensamento teorético e a da experiência empírica na realidade ambos o racionalismo e empirismo são formas de isolar o fenômeno da aquisição do conhecimento humano a um de seus dois pilares que são tanto antagônicos quanto complementares a própria experiência possui um aspecto ambivalente segundo o mario ferreira dos santos mais uma vez ele aqui ela pode ser entendida de duas formas um segundo seu conteúdo intencional como uma experiência interna dirige-se a consciência e proporciona a realidade íntegra imediato imediato ou seja sem intermédio de nada desta pois como experiência externa equivale à percepção uma significação muito mais ampla do termo cujo conceito preciso só pode ser formulado pela psicologia então você tem é duas formas de experiência certo é baseado na sua direção é né do seu da sua energia psíquica e além disso o mario percebe que devido ao problema da indução de rilme não seria possível obter nenhum conhecimento científico a saber geral sem auxílio das funções cognitivas é devido a caráter essencialmente individual da experiência em oposição ao processo de assimilação assimilação é uma assemelhação isso é conhecer a essência pelo semelhante cara que te característico da formação de conceitos negar o papel das funções cognitivas no agir humano é negar o papel do córtex pré-frontal em refrear nossos instintos primitivos especialmente quando se dá o devido tempo a isso né como a gente falou lá da questão do gaza niga e do e do eslan principalmente no na live né que o meu rim chegou apontar também no da inconclusão né dos experimentos do gaza niga tudo mais que ele percebeu e depois de um certo tempo é se você desse mais tempo para as pessoas refletirem antes de apertarem o botão elas poderiam ter as funções cognitivas influenciando na tomada de decisão que em um primeiro momento poderia se ser tomada por impulso né inclusive tento vídeo aí do outro vídeo aí do psicologia e cosmovisão do querbes que ele fala sobre isso também que também vou recomendar vocês olharem aí mas eu não vou colocar o link direto tá bom é mas enfim negar o papel das funções cognitivas é basicamente negar a existência do córtex pré-frontal né que nos permite viver em sociedade tal como exemplo histórico de mudanças de comportamento do phineas gage por exemplo caso clássico né você pegar aquele livro do antonio damasio o erro de decarte ele fala exatamente sobre isso e aí qualquer curso de neurociência o professor vai encher o saco dos dos estudantes com um caso do phineas gage né o caso clássico igual ciência da computação quando você aprende sobre o movimento dos dos ludistas né o negócio que todo curso de neurociência tem isso após sofrer um acidente comprometeu essa região do seu cérebro e suposto podemos abordar essa complementaridade para compreender aspectos da teoria econômica que são negligenciados tanto pelos clássicos quanto pelos austríacos e não obstante pelos economistas behavioristas a saber o conteúdo emocional da valoração humana a valoração ocorre do fim para o meio isto é meios são valorizados devido à expectativa de uma relação de causa efeito entre o seu emprego e a realização de um objetivo humano o objetivo humano chamado de fim tem sua importância atribuída segundo a noção subjetiva de prioridade contudo essa prioridade além de depender do contexto da vida da pessoa também depende da forma pela qual esta se sente em relação a cada alternativa isso é suas emoções perante suas expectativas futuras que concorrem entre si deste modo humanos agem porque valoram valoram porque sentem e valoram sobre aquilo que pensam toda ação uma escolha entre expectativas os concorrentes de futuros hipotéticos e a maneira como você se sente em relação a esses futuros além disso pela impossibilidade de considerar todas as variáveis e a magnitude sobre a qual influem nos resultados futuros é impossível determinar a totalidade de casos possíveis para estimar probabilidades aí aquela questão que eu falei né da totalidade dos casos possíveis não ser dado portanto ação humana ocorre em um ambiente de incerteza genuína sob julgamentos falhos sobre o futuro muitas vezes pelo auxílio da intuição e também é questão da complexidade causal porque várias pessoas agem tomam decisões que vão ter um grau de influência sobre o fenômeno macro né então essas relações não aleatórias elas vão determinar o resultado dos fenômenos futuros e justamente pelo fato da maneira pela qual os elementos os sistemas estão relacionados ser importante que você tenha uma incerteza não probabilística não aleatória não estocástica entendeu justamente porque não é não é uma combinação aleatória mas é complexo certo as palavras de mario de 2018 né adaptação a razão funciona com o parecido e a intuição com diferente isso também na a parte da intuição racional também porque existe a diferenciação racional também assimilação e diferenciação sempre enquanto a razão nomeia e dá significado com base no que há de comum a intuição não leva nos leva ao interior das coisas pela diferenciação pela experiência do diferente do individuado tanto que você é até simples de você compreender porque quando a gente tá analisando o ente individuado a gente tá no campo da experiência né enquanto geral categórico é sempre no campo dos conceitos e esse é o grande impasse do campo de pesquisa do aristóteles porque é o que ele conclui né na metafísica que basicamente é um grande ponto de interrogação né você tem que realizar o programa de pesquisa do aristóteles para chegar uma resposta né e isso faz com que a gente perceba que toda toda experiência experiência do único enquanto toda a criação de conceitos lógicos demais ela é necessariamente o inverso né você pegar aquilo que é de comum de tudo que você experienciou de diferente ao mesmo tempo que para criar as categorias que também são múltiplas você diferenciar o que é categoricamente diferente as well certo assim como o que é categoricamente agregável no único universal a intuição também pode ocorrer de forma racional pela diferenciação de conceitos de seus significados ou afetiva ou seja passiva né mas é necessariamente singular quando agiu sobre este tipo de ambiente com fenômenos que possuem padrões similares e que ocorrem porém de modo singular devido à complexidade de causas que nem atuam é natural que a intuição tem a maior peso na tomada de decisão compreendemos semelhança com diferente pois só observamos o que a semelhança quando comparamos com diferente entendeu deste modo a razão e intuição operam de forma inseparável e codependente assim como as emoções que dão conteúdo ao que comumente a teoria econômica trata como dados ou seja escala de valor é dada de que de deus como é dada não por outro lado quando pensamos um conceito por necessidade lógica criamos uma cisão com sua negação todo conceito possui seu pólo de oposição como abstrair abstraer e trazer para o lado é separar e a intuição racional acompanha a conceituação tanto quanto a afetiva na intuição afetiva concluímos portanto que o behaviorismo econômico peca pela mesma forma de extremismo que o racionalismo puro econômico embora abstraia um pólo diferente por conta disso caminho mais realista para compreender a ação humana e o comportamento econômica o dualismo antinômico de Mário Ferreira dos Santos sim é o da da conciliação entre esses aspectos opostos que longe de se contradizerem se complementam que tem as referências né eu coloquei o Antônio Damas e o erro de Descartes filosofia cosmovisão e o misbehaving para falar da psicologia da economia comportamental na economia behaviorista mas especialmente ação humana do Mises né basicamente a história da filosofia do Giovanni Rale são coisas que adicionalmente colocaria aqui nas referências bibliográficas é isso espero que vocês tenham gostado não deixem de dar aquela moralizada no canal do Kergs aqui na descrição do vídeo é o vídeo com um gameplay de fundo da Mega Man X Command Mission aquele JRPG Malakoy quem gosta de JRPG de Final Fantasy é um jogo bom para vocês jogarem quem gosta de JRPG você vai passar muita raiva jogando esse jogo porque tem muitos daqueles encontros aleatórios né com os inimigos mas é um joguinho bacana cara recomendo aí para quem gosta de Final Fantasy é isso forte abraço fiquem todos com Deus quem não acredita em Deus fique com a força do Luke Skywalker e é isso aí forte abraço tamo junto é isso aí e aí e aí e aí